A Comissão Nacional de Eleições deliberou abrir processos de contraordenação contra o PS e, imaginem, o Facebook. 6º dia de campanha, um dia em que se soube que a Comissão Nacional de Eleições deliberou abrir processos de contraordenação contra o PS e o Facebook, depois de caixas, por propaganda feita através de meios de publicidade comercial recebidas no âmbito das eleições legislativas na Madeira. No relatório síntese dos processos e pedidos de informação à Comissão Nacional de Eleições, este organismo refere que até à passada sexta-feira recebeu 46 participações ou pedidos de parecer no âmbito das regionais. Dias destas participações, 14 já foram alvo de deliberação pela Comissão Nacional e duas delas resultaram numa decisão de processos de contraordenação. Estes dois processos dizem respeito à propaganda feita através de meios de publicidade comercial contra o PS e o Facebook, devido a postos patrocinados, escreveu em resposta à Agência Lusa. Os processos de contraordenação, contudo, ainda não foram formalizados. Do total de 46 participações, 35 tiveram origem em cidadãos. O PS é, por seu lado, o partido mais cachoso, com 8 participações, mas também foi registrada uma caixa da CDU e uma outra do PTP. Há ainda uma caixa colocada por outras entidades sem especificação. Estas participações referem sobretudo à neutralidade e imparcialidade das entidades públicas, que surgem em 30 casos, à publicidade comercial, que surgem em 13 casos, mas também com tudo aquilo que tem a ver com a propaganda, evento na véspera ou dia da eleição e, claro, ao tratamento jornalístico das candidaturas. E aqui só há um caso a referir. Além dos dois processos de contraordenação, as restantes deliberações da CNE resultaram em nove injunções, uma recomendação ou advertência e outra de parecer ou esclarecimento e um arquivamento. Vamos à atividade dos partidos. O cabeça de lista do RIR, Reagir, Incluir, Reciclar, explica como surgiu a ligação com o partido a nível nacional. Roberto Vieira diz que tentou contactos com vários partidos, mas a única resposta positiva foi o RIR, um projeto que diz ser feito por independentes. A ligação ao RIR foi uma alternativa que nós tivemos, de um partido novo, como disse, de os candidatos, quase todos os candidatos do partido de RIR, serem independentes e estarem na política ativa e gostarem da política e, como tal, não fazendo da política um serviço para si próprio, mas para as pessoas. E aí nós achamos que deveríamos concorrer. Dei o nosso contacto com outros partidos. Nós fizemos contactos com outros partidos a nível nacional para poder concorrer na Madeira enquanto independentes. O que não quer dizer que amanhã não abraçamos o partido de RIR. Alguns de nós, até militear o partido de RIR, não é por aí. Nós procuramos partidos, foram vários, temos que ser honestos, e depois optamos por o partido de RIR pela razão do presidente ser uma pessoa simples, humilde, trabalhadora. Refere-se ao Tino de Rãs? Sim, o Tino de Rãs, o conhecido Tino de Rãs. O Roberto Vieira pretende ser o Tino de Rãs da Madeira? Não, o Tino de Rãs é o Tino de Rãs, o Roberto Vieira é o Roberto Vieira. A origem do RIR na Madeira, Roberto Vieira, por agora, ainda não é afiliado. O partido do Aliança quer atrair empresas tecnológicas para a região. Numa visita ao Parque Empresarial de São Vicente, o Cabeça de Lista constatou que estes parques não estão ocupados nem a 50% e podiam fazer parte da estratégia de desenvolvimento da região, com capacidade de atrair empresas tecnológicas que procurem mão de obra qualificada e, deste modo, desenvolver os concelhos da Costa Norte e fixar os jovens que acabam por partir. Joaquim Souza defende que esta devia ser uma das ferramentas essenciais num modelo de desenvolvimento económico. O candidato do PS ao Parlamento Regional quer dar uma volta na saúde na região, aumentar o financiamento para o sector, resolver o problema das listas de espera e contratar mais médicos e enfermeiros. São algumas das apostas de Paulo Cafofo, o objetivo a garantir uma melhor resposta dos serviços aos utentes. A saúde precisa de uma volta para poder termos o acesso aos cuidados de saúde, e digo o acesso público aos cuidados de saúde, e também os madeirenses e os porto-santenses poderem confiar e voltarem a confiar no sistema regional de saúde, credibilizando-o porque, noutros tempos, já teve uma credibilidade que, infelizmente, perdeu-se. E, por isso, a nossa aposta passa por, em primeiro lugar, de resolvermos a questão das listas de espera. Nós temos de reduzir as listas de espera, não só aumentando o financiamento, porque, neste momento, temos um orçamento da saúde que serve para gerir uma crise permanente. Precisamos de contratar mais médicos e enfermeiros. Eu diria médicos e enfermeiros não só de família, mas também algumas especialidades onde há uma necessidade de peramento, como os anestesistas, e temos de aumentar a produtividade dos nossos blocos operatórios. As propostas do candidato do PS ao Parlamento Regional, que esteve em campanha no bairro da Panascar, em Câmara de Lobos. O PTP defende que a região deve comprar um ferry para fazer a ligação marítima de passageiros e mercadorias entre a Madéria e o Continente, com a ajuda do Governo da República e da União Europeia. Cabeça de lista diz que não há seleção entregar esta operação à empresa de navegação madeirense, pelos elevados custos das inimizações compensatórias, que já levou os contribuintes a pagarem 3 milhões de euros por 12 viagens. Raquel Coelho diz que o navio armas fazia a ligação a custo zero e o Governo Regional desperdiçou essa oportunidade para favorecer os empresários do sector que estavam a perder cota de mercado. No entender do PTP, a operação é fundamental para o desenvolvimento económico da região e para a mobilidade dos cidadãos. A candidatura do PSD destacou a distribuição de manuais digitais e tablets aos alunos do quinto ano, numa iniciativa realizada junto à Escola do Estreito de Câmara de Lobos. A candidata social-democrata, Sónia Silva, diz que esta medida chega a 2.200 alunos de toda a região. Vai abranger todas as escolas públicas, num total de 2.200 alunos. Esta inovação consiste na entrega, no início do ano, destes tablets. As crianças vão tê-los durante os próximos cinco anos e será uma ferramenta muito útil na sua organizada. Este tablet está adotado de uma caneta, que vai permitir que os alunos escrevam no ecrã. Têm outras funcionalidades também e será certamente um excelente recurso para desenvolver o seu ensino e a sua aprendizagem. A partir do próximo ano, todos os alunos que consoante forem entrando no quinto ano vão ter também um tablet e prevê-se que no ano 2024 e 2025 todos os alunos do segundo e do terceiro ciclo já tenham na sua posse este instrumento de aprendizagem. A medida vai ser aplicada neste ano nativo. Os estudantes do quinto ano das escolas públicas são os beneficiários. Com a continuidade da iniciativa nos próximos anos, o PSD estima que em 2024 e 2025 todos os alunos do segundo e terceiro ciclo já tenham estes manuais digitais. O PDR defende melhores pensões e que paradas ao salário mínimo nacional, Filipe Rebelo foi ao mercado dos lavradores dizer que os idosos foram a sustentabilidade da segurança social durante muitos anos, por isso a Madeira tem de dar melhorias significativas às condições de vida dos mais velhos. Ninguém vive com uma pensão de 200 ou 300 euros, disse o cabeça de lista. Filipe Rebelo lembrou que o PDR defende uma verdadeira política de inclusão e que os idosos, ao não terem dinheiro para comer e para medicamentos, estão a ser excluídos. Estamos aqui para lhes dar voz, concluiu Filipe Rebelo. A candidatura do CDS promoveu um debate sobre o ambiente, uma reflexão sobre os impactos das alterações climáticas e do aquecimento global. Rui Barreto diz que esta preocupação deve ser de todos os cidadãos. Isto não pode ser um assunto de um partido ou de alguns partidos, nem da direita, nem da esquerda, nem da associação à abastação do país. Isto é um assunto, para mim, que o acredito, principalmente porque tenho consciência disso e porque tenho filhos e espero ter netos e não venho usar o planeta enquanto estiver vivo. e eu quero viver este planeta e contribuir para que os meus filhos e os meus netos possam ter um planeta melhor. E eu acho que isto obriga os partidos, a sociedade civil, as associações, as escolas. O debate contou com a participação do líder da Juventude Popular, Pedro Pereira, da aluna de mestrado da Universidade da Madeira, Luciana Ferreira e do deputado e médico Mário Pereira. A candidatura do Juntos pelo Povo esteve no centro do Funchal em contactos com a população. Elvio Sousa acusou o PSD de andar a usar as instituições do governo regional para meter medo aos funcionários públicos e assim criar um clima surreal de pânico no tecido empresarial com a eventual perda das eleições. Estamos no momento de dar a volta a isto. O PSD anda a usar as instituições do governo regional para meter medo às pessoas, para meter medo aos empresários, num clima surreal de criar um pânico que parece que vai haver uma hecapombe, um clima de instabilidade política, quando não é verdade. E isso para nós é um sintoma de desespero e de instabilidade. Porque qualquer que seja o cenário que virá, nós temos que castigar severamente o PSD. E porque foi castigado, porque foi o grande responsável pelo aumento do pânico de vida da região, da luz, da eletricidade e do gás, o grande responsável pelo aumento de impostos às famílias e às empresas. Mas também queria deixar uma ressalva de atenção porque está na hora também de castigar aqueles que levaram o país à ruína. E os partidos do arco da governação aqui também não poderão ser salvaguardados. Elvio Sousa pede ao eleitorado que confie no JPP, sobretudo naqueles que sabem administrar o dinheiro dos contribuintes de forma responsável, a exemplo do que foi feito no município de Santa Cruz. Neste sexto dia de campanha, surgiu a intenção da Iniciativa Liberal de recuperar o conceito Pérola do Atlântico, assente no mar, na vegetação e no vulcanismo. Isto porque, segundo o Nuno Morna, o turismo é uma das ferramentas que podem alavancar muito mais o desenvolvimento da Madeira com uma perspectiva de futuro risonho e de maior prosperidade para todos. O candidato falava à margem de uma ação de campanha que realizou hoje de manhã no Mercado dos Lavradores, local que escolheu para falar de turismo por este ser um dos pontos turísticos da cidade. Diz Nuno Morna que o mercado tem essas duas valências. É um sítio onde muitos funchalenses fazem compras para o fim de semana, mas é um ex-libris que importa manter. O Sítio esteve nas zonas altas do funchal, nomeadamente na zona do João Boto e das Corelas. Edgar Silva, o cabeça de lista da Coligação Democrática Unitária, afirma que é nas zonas altas que se torna mais evidente o que qualifica de praga da alternância. Prometeram, prometeram, mas nada fizeram. Prometeram quer o PSD, quer o PS. E aqui é um dos lugares onde é muito evidente, nas zonas altas, onde é muito nítido como de pouco serve para as populações apenas mudar o PSD pelo PS, apenas uma dança das cadeiras, se não houver um novo rumo, um novo projeto, novas prioridades para o desenvolvimento. Aqui é muito evidente como a praga da alternância é terrível. O que é que traz essa praga da alternância? Ou seja, apenas uma dança das cadeiras, substituir uns por outros no comando da política de direita. A praga da alternância faz com que a injustiça social se prolongue no tempo. As desigualdades sociais e territoriais não foram alteradas. Edgar Silva reafirma que a CDU é a única força política que tem ao longo de todo o ano provas dadas na luta pelos direitos do povo das zonas altas. A CDU é a única força política que garante a política de justiça social que a região tanto precisa. Por isso, o candidato apela ao voto. Como habitualmente fechamos este diário de campanha com um número, mais de 257 mil eleitores podem votar nas eleições de 22 de setembro. De acordo com os últimos dados do recenseamento eleitoral, estão restados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na Madeira e 5.152 no Porto Santo. Relativamente a 2015, quando se realizaram as últimas regionais na Madeira, estão inscritos mais 526 eleitores. Música 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 Música